Fala aí Platina, cê tá bom bem? Olha só galera, olhando aqui no mapa né bem, vi três pessoas junto no mapa Peguei e cliquei em cima do nomezinho de um e fiquei aqui olhando né tropa, vamos ver o que tem de errado aqui bem Se tá certo eu não sei tropa, se tá errado eu também não sei, só sei de uma coisa, algo de errado não está certo bem Ó, o Platinal tá dentro do carro, o outro fica aqui pulando Ó, e eles tão em dois aqui na base, o outro tá ali dentro do carro, não faz nada, não desce do carro, não atira E todos eles tão armados Vamos ficar olhando aqui né tropa, se tiver qualquer coisa suspeita aqui, a gente vai banir né tropa Fazer o nosso trabalho aí de ADM, tá bom? Lembrando galera que as regras do servidor, você pode fazer qualquer coisa que seja dentro do jogo tá? Ó, o Platinal desceu do carro, ó, ninguém atira em ninguém tropa Ó, eles não atiram no outro, todas eles tão armados, ninguém atira em ninguém Ó, eles dão uma facãozada ainda, tomou uma tramontina na testa Mas mesmo ele tomando uma tramontina na testa, ele mesmo assim não atirou no outro né Bom, galera aqui eu já tenho certeza que alguma coisa suspeita tem tá? Então vamos ficar aqui olhando pra gente ter certeza tá tropa, a gente não pode banir ninguém Nossa que bug, olha isso, o cara tá de ré dentro do carro De costa né, tramontina no carro, dirigindo de costa e tá pro lado de fora ainda do carro É, como eu tava falando tropa, a gente não pode banir ninguém injustamente tá? A gente tem que ser, é uma coisa justa tá? Um jogo justo pra todo mundo tá bom tropa? Foi pra isso que o servidor mod foi criar tá galera? E assim que eu vou criar outro servidor mod e quando acabar outro vou criar outro, vou criar outro e outro E assim vai ser o resto da vida tá tropa? Eu vou estar sempre trazendo servidor mod pra vocês aí galera, jogo justo tá? Pra todos tá tropa? Não vai ser injusto pra ninguém tá bom? É, eu tô fazendo isso galera porque eu já tô cansado dessa injustiça que tem em servidor oficial tá? É, na verdade não é nem injustiça do jogo, não é nem injustiça do servidor tá galera? É do jogo mesmo que não faz nada pra, é, pra poder ser um jogo justo né galera? Ó, o lá de dentro foi certo ó Rock, o Rock lá tá jogando certinho até agora Me ajuda? Vai, pra tirar ajuda ele, ajuda, pra tirar ajuda você já vai tomar o famoso agora mesmo Pelo que eu tô entendendo aqui galera, parece que esses dois aqui estão de amigo E aquele lá de dentro que é o que tá jogando junto com esse utilizar material Que é o Rock, sei lá o nome daquele cara lá, do Platinovski Ah, tá ajudando, vai tomar o famoso bem Ó lá tropa, parece que esses dois que tão jogando junto Junto com aquele lá né, só que aquele lá parece que ele não tem nada a ver com as coisas Aquele lá parece que é um inocente coitado E esses daqui tão parece que, sei lá o que que eles tão fazendo aqui galera Ajudou, já vai tomar o famoso né bem E eu vou avisar aqui no chat né galera, porque já sabe né bem Se avisa no chat Já dá aquela emoção no coração né bem Dá um nos dois O Rock ainda se salvou né tropa, porque ele ainda matou o cara né Aí ó, depois que você fala no chat galera, eles começam a se matar ó Aí eles começam a se matar pra poder não dar muito na cara né Mas não adianta bem, agora já tomou o famoso Eu já falei, Platinovski, o Alpha tá sempre olhando, sempre Cadê o TipSing, já vai tomar o famoso Aqui ó, TipSing já foi Suspense Pronto, tá suspenso do servidor Utilizar material, cadê você Cadê utilizar material TipSing já foi banido, aqui ó, utilizar material Suspendido, banido também Bom galera, alguns podem chamar isso de ADM Abuser Eu chamo isso de Ordem O jogo vai ser justo pra todos galera, independente se é servidor solo Se é servidor duo, se é servidor squad Se é servidor solo, vai ser solo Pra todos, todos vão jogar solo Se é servidor duo, todos vão jogar duo Jogou em trio, vai tomar ban Desrespeitou a galera aí no chat, vai tomar ban Bom galera, aqui eu tô colocando a coordenada da base lá do utilizar material, tá bom Já vou banir ele A outra base do... a base do outro prate nosso lá Galera, não vou poder banir ainda Não vou poder destruir ainda Porque tem o outro Rox lá, né Que ele jogou certinho, então eu não posso banir ele É... e estourar a base dele Por causa do amigo dele, tá Tem que banir quem... tem que ser um jogo justo, né galera Eu já tô avisando aqui no chat galera Que eu vou destruir a base E vou matar quem chegar aqui perto, tá Ninguém vai pegar esse loot, tá bom Eu vou ficar aqui cuidando do loot até o loot sumir, tá Ninguém pode pegar o loot Já avisei isso no chat, tá Então qualquer um que vem aqui pegar Vai perder esse vínculo aqui com o loot E vai perder o loot, tá Ele não vai poder pegar de volta Eu vou ficar aqui cuidando até o loot sumir, tá bom Então eu já avisei isso no chat Pra poder ficar... É... todo mundo ciente, tá Então eu avisei no chat ali Todo mundo que tá aqui no servidor tá ciente Que não pode pegar o loot aqui no chão E eu vou ficar aqui cuidando até o loot sumir, tá bom Beleza, só destruir o resto aqui agora Aí tinha bastante loot aqui na base, hein troca Deixa eu usar pra ficar invisível Ó o PVB, pronto É o código pra ficar invisível, tá galera Pra quem não sabe Pra quem não sabe também, tá galera Esse negócio de ADM Você não precisa de bomba pra poder raidar sua base, tá O ADM não precisa Simplesmente vai e desmonta sua base inteira Tá, não precisa de bomba nenhuma Tem muita gente que eu ouvi no servidor reclamando Ah, ADM raidou minha base, não sei o que O cara invisível raidou minha base É, colocando bomba aqui invisível Galera, ADM Não precisa de bomba pra raidar sua base Aí só tem dois ADM no servidor, galera E um sou eu, tá bom Então não tem ADM e abuso no servidor, galera E eu tô olhando o outro ADM e tá bem Tá bom Então se qualquer coisa que tiver errado aqui Eu vou banir todo mundo, pronto Vai ser um jogo justo pra todo mundo Se quer um jogo injusto Vai jogar lá em servidor oficial Lá você joga em 30, 40 pessoas É, fica rushando medalha Estragando o jogo dos outros Usa hack Aqui você não vai ter jogo injusto, galera Aqui vai ser justo pra todo mundo que tá no mapa Ó, aqui já chegou o primeiro partilhoso Querendo pegar o loot Não vai pegar E já sabe, né, bem Se reclamar vai tomar o famoso Porque foi avisado Eu já não tenho muita paciência, né, tropa Então Eu já avisei no chat ali Pra poder não ter problema, né Se ficar reclamando Ah, ADM é abuso É, não sei o que É... O Alpha fica matando ali com ADM Não sei o que Vai tomar o famoso, tropa Esse aqui também Já voltou aqui de novo Sabe que dá pra pegar E fica insistindo, ó Ó, e tá armado ainda Eu quero que fique reclamando lá Que eu tô matando com ADM Que vai ver só Se não vai tomar o famoso Platinovski Platin! Ah, bamba Cuidado que explode, bem Oxe, explodiu do lado dele Não matou Tomou Veio com o loot, né Tava com arma Meu Deus Olha, ele tava farmando, tropa Meu Deus do céu Olha isso Tão de pedra Nossa, eu tava farmando Que ele veio aqui pegar loot Meu Deus do céu Bom, mas já sabia que ia morrer, né, tropa Ninguém vai pegar o loot aqui Vai perder o loot também, né Fazer um gabinete Colocar aqui em cima Fica mais fácil Pra poder ficar cuidando, né, galera Porque tá meio longe o loot Colocar um gabinete aqui em cima E pronto Aí, ó Perdeu o loot que veio aqui, né Bem, bom Mas também arriscou, né, galera Como eu tô invisível Aí os caras arriscam, né, tropa Falaram, vou lá pegar o loot E o alfa não vai nem ver Mas eu tô sempre de olho, pessoal Tô sempre de olho Ó, já veio outro Platinowski Quer pegar loot Não vai pegar, pessoal Já falei que ninguém Vai pegar o loot daqui Aí, é o EMR É o mesmo Platinowski Veio armado Não, ele não veio sem arma Acho que ele tá pegando o loot do chão aqui O problema é se ele ficar pegando o loot do chão, galera Vai sumir Vai demorar mais pra sumir, né Então eu vou colocar a fundação aqui Pra ele não ter perigo de eles pegar Porque o loot, galera Se eu não me engano Ele demora de 10 a 15 minutos pra sumir, né Eu falei que era 10, né, galera Mas esse dia um Platinowski comentou aí no vídeo Que demora 15 minutos Que ele tinha feito o teste, tá Então vamos supor que seja aí 15 minutos, tá bom Então demora aí 15 minutos Pro loot sumir Porém, se você pegar o loot do chão, galera Começa a contar da hora que você jogou ele no chão, tá Então vai mais 15 minutos Então eu vou ficar aqui o resto da vida, né, bem Então eu vou colocar logo essa fundação aqui Pra não ter perigo de ninguém mais pegar Ah, faltou madeira Eu vou quebrar outro gabinete lá E vou pegar a madeira lá do loot do Platinowski Vou pegar daqui Beleza, vou colocar a fundação aqui de novo Só não vou colocar a gabinete aqui agora Olha, lá vem outro Platina Doido pra pegar o loot bem Olha isso Dá um tiro no chão aqui Pra ele ficar esperto Não vai colocar gabinete, Platinowski Se você colocar gabinete e pegar o loot Você vai morrer, Platinowski Ninguém vai pegar o loot daqui Já falei Pronto, já era Ah, aí vem outro Bom, galera, aqui o loot desse lado de cá já sumiu, tá Só que ainda tem o loot do Platinowski Daquele que eu matei, tá Que ele pegou o loot, como eu falei pra vocês Se o cara pega o loot Demora mais 15 minutos pra poder sumir Então eu tive que colocar a fundação Em cima do loot do Platinowski aqui, né Vai colocar gabinete aqui Mas não é possível Eu não tenho nem madeira pra fazer gabinete Ah, não deu tempo de fabricar Vai matar logo os dois aqui Liberta, liberta O problema é que ele pegou o loot Agora vai mais 15 minutos de novo, galera Mas agora eu vou deixar o gabinete aqui em cima, né Mas eu tinha tirado Porque já tinha sumido o loot, galera Só que eu esqueci que tinha o loot Daqui do Platinowski Que eu tinha matado antes, né Aí eu começo a contar de novo Mais 15 minutos Faltou madeira aqui ainda Beleza Vou colocar a fundação aqui agora Acho que eu vou até upar isso daqui, galera Vou deixar a fundação de ferro aqui Vou tampar tudo de ferro Vou deixar aqui até sumir Bom, galera Aqui já começou com o negócio de ADM Abuser, né Bem, já sabe, né Bem Chamou de ADM Abuser sem prova Já vai tomar o famoso também Aqui eu ainda dei a chance pra ele, galera Responder o porquê, né Que é ADM Abuser Pra dar uma chance, né, galera Geralmente nem chance não dou Já chega e já bano logo de uma vez Sem responder ninguém Aqui eu ainda dei a chance De ele responder o porquê ADM Abuser Aí ele acabou sendo toxa Aqui no servidor, né, galera Acabou sendo toxa Então já aproveitar e já bane logo, galera Como eu sempre falo pra você aí, bem Eu não dou moral pra hater, tá, galera Então começou com o negócio de hater Esse negócio eu já bano logo Eu já ignoro Já pra sumir logo de uma vez, tá bom Ó, o outro aqui falando Que eu tava deixando luz no chão Pros caras pegarem Enfim, falando que não sabe Já vai tomar o famoso também Deixa eu ver o nomezinho dele aqui Aqui, ó, cadê Lá, ó, bolo de Halloween Alphabuser Já vai tomar o famoso também Cadê Bolo de Halloween Já tomou o famoso também E pronto Quem mais? Vou perguntar se tem mais alguém Que acha que eu sou abuser, né, bem Vai dar aquela Animada, né, tropa Bom, galera Depois disso Ficou um silêncio aqui no servidor Não sei porquê Ninguém mais falou nada E a paz reinou no servidor, né, tropa Então é isso Jogo justo pra todo mundo, tá bom Os vídeos vai ficando por aqui Se inscreve no canal Tamo junto, nós Valeu e tchau Obrigado Fui